Música Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo Música O modelo de agora é muito esquisito, essas mocinhas mostram os campitos Música 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 Eu fui uma minha mulher, fizemos combinação, eu vou nunca acordar, ela não vai não No sábado passado fui lá, ficou no sábado que vem, ela fica e eu vou Eu fui uma mulher, fizemos combinação, eu vou nunca acordar, eu vou nunca acordar